Hoje vamos analisar, ver e ouvir este conjunto de sistema PA completo, bom e barato, V-Sound ativa mais passiva de 15 polegadas, 500 watts cada. E se esse assunto te interessou, então assiste esse vídeo aqui até o final, que eu tenho certeza que não vais te arrepender. Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Edmilson Souza e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Legitana. E desde já, já te convido a subscrever o canal, ativar o sino para não perderes mais nenhum conteúdo que vamos trazer aqui, principalmente para te ajudar a ti. E também não te esqueças de passar pelo meu site em egitana.pt, que é por lá onde tu vais encontrar estas colunas aqui e muito mais equipamentos a melhor preço do mercado. E sem muitas demais enrolações, vamos diretamente para o assunto do vídeo de hoje, a começar pelo unboxing, que é para ver o que traz na caixa quando tu adquirires este conjunto aqui. Ao adquirir este conjunto PA, vem nesta caixa bem grande. E dentro, mais duas caixas. E dentro destas duas caixas, temos colunas, trepés, cabo que liga uma coluna à outra, microfone, manual de instruções, cabo de energia e comando. Este é o cabo de energia que vem acompanhado. Tem por aí mais ou menos 1,30m. E aqui nós temos o cabo que liga uma coluna à outra. E posso te dizer que tem mais ou menos por aí uns 5m de comprimento. E aqui está o cabo do microfone com o comprimento de aproximadamente 3m. Estas colunas têm estrutura em ABS, com alça, tanto nas laterais como em cima também. Temos rodas na parte inferior traseira. E na parte frontal nós temos um woofer de 15 polegadas e um tweeter de 3 polegadas. A dimensão de coluna, 41cm de largura, 63cm de altura e 36cm de profundidade. E pesa aproximadamente 9kg cada coluna. Bem, e uma coisa muito importante, é que se virarmos aqui na parte traseira da coluna, podemos ver que uma tem amplificador e a outra coluna não. Ou seja, uma coluna amplifica a outra. Cada uma dessas colunas tem 500 watts de pico e 250 watts RMS. Tem impedância de 8 ohms e a sensibilidade de 98 dBs. E com uma resposta de frequência de 40 a 18.000 Hz. E aqui na coluna principal, onde nós temos todas as conexões e todos os controlos também, temos um pequeno ecrã LED, temos o volume master, o volume dos agudos e o volume do grave. E aqui nós temos o controle multimídia, o modo para alternar entre USB, cartão de memória, Bluetooth ou rádio FM, o botão de música para trás, play e pause, o botão de música para a frente, o botão REC, que serve para gravar o sinal recebido do microfone para uma pendrive ou cartão micro SD, o recetor infravermelho, entrada auxiliar mini jack 3,5mm, um pequeno microfone de gravação, o controle do eco, o volume do microfone, e aqui nós temos duas entradas jack 6,3mm, um para microfone, outro para guitarra, entrada de energia, switch on e off, e aqui nós temos a saída para o outro alto-falante de 8 ohms. E aqui na outra coluna nós só temos uma entrada 8 ohms e uma saída 8 ohms. Ok malta, agora nada melhor do que um teste, e para isso nós temos aqui o nosso colega Tony, na guitarra. e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ok, então Estás muito confiante? Eu não sei Para quem não sabe Estás muito confiante Bem, antes de mais Só para vos avisar Eu não sei cantar, tá bom? Vou aqui só improvisar Vamos lá Eu não sei se inscreva no canal Até estar uma coluna Mas estou aqui a tentar Let's go! O Tony na guitarra Dá-nos um zague E até isto vamos agora Está bonito Yeah Muito bem Beijos para baixo Resumindo Pelo preço que essas colunas aqui custam Eu posso te dizer Que são um excelente custo-benefício É ótimo para músicos ao vivo Podes ligar uma pendrive Cartão SD Ou então através de Bluetooth E ouvires música Serve perfeitamente Para pequenos eventos Festas com os amigos E também se quiseres Podes ligar uma mesa de DJ Só vais precisar de um cabo Como por exemplo Este aqui Mini jack para RCA E como é óbvio Se estiveres interessado em adquirir Eu vou deixar o link Aqui em baixo na descrição Basta visitar o nosso site Em egitano.pt Que é por lá Onde tu vais encontrar Este produto aqui A melhor preço do mercado E espero que tu tenhas gostado Desse vídeo Se sim Não te esqueça De deixar aquele like Subscreva o canal Se ainda não o fizeste Ativa o sino Para não perderes Mais nenhum conteúdo Que vamos trazer aqui Principalmente para te ajudar a ti Por hoje é tudo Eu sei de Missão Souza E nos vemos Num próximo Eu tive uma ideia Acho que eu vou levar isto aqui Hoje para casa Fazer uma festa Lá no meu quintal Ou então Devo levar lá para a casa Do meu amigo Na piscina dele Já Levo também minha mesazinha É E acho que até também Vou levar uma guitarra Né Ó Ó festa aí para toda a gente Vamos embora